O amor não tem explicação Brota em nosso peito devagar E em qualquer lugar, como um diamante Dois amantes vão brilhar Esquecer do mundo no cansaço E perder os medos num abraço Abrir a janela, ver a madrugada Por o dia em seu lugar Ele vem no olhar, vem na despedida Vem numa canção, numa lágrima sentida Vem no carnaval, vem na terra virgem Como um diamante que eu não descobri E Amém. Esquecer do mundo no cansaço e perder os medos num abraço. Abrir a janela, ver a madrugada por o dia em seu lugar. Ele vem no olhar, vem na despedida, vem numa danção, numa lágrima sentida. Vem no carnaval, vem na terra virgem, como diamante. Que eu não descobri.